Nestas mal braçadas linhas Sua imagem está presente Mas aumenta a solidão Esta carta é mais feliz Vai fazer o que eu não fiz E é ficar em suas mãos Não quero pedir resposta Não se deixa quem se possa E por isso canto assim Juliana, Juliana Eu prometo pra semana Vou aí pra te buscar Juliana, Juliana Eu prometo pra semana Vou aí pra te buscar A saudade é muito grande E por onde quer que eu perdi Em você vivo a pensar Eu sinto o cheiro de mato Quando vejo seu retrato Dá vontade de chorar Juliana tão brecheira Será sempre a primeira A ter os carinhos meus Fui embora tão distante Fui embora tão distante Não te esqueço um só instante O que fui dizer adeus Juliana, Juliana Juliana, Juliana Eu prometo pra semana Vou aí pra te buscar Juliana, Juliana Eu prometo pra semana Vou aí pra te buscar Juliana, Juliana Eu prometo pra te buscar Juliana, Juliana